Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Esse daqui vai ser um vídeo super, super rápido Mas que dá um efeito lindo, gente Lindíssimo mesmo Olha que são os quadrinhos de cozinha Aqui a panelinha com a colher Fica um efeito super legal com o Slap Decor aqui de fundo Que eu colo de uma maneira diferente porque a minha cola tava acabando E aí eu mostro pra vocês aí no vídeo Então lembrando que esse quadrinho aqui Os recortes e tudo mais São lá das meninas da Arte Madeira Joinville Que eu vou deixar o site aqui embaixo também Mas que no decorrer do vídeo a gente fala mais aí, tá bom? Então bora aprender esse passo a passo Bom pessoal, então eu vou fazer um projetinho aqui ó De quadrinho lá da Arte Madeira Joinville Que vem assim ó, o quadrinho E vem já o tema que você quiser fazer né No seu quadrinho Aqui no meu eu escolhi ó, a panelinha Com a colher Vou usar ó, um dos papéis Desse daqui da Arte Fácil Rosa e Menta, que são papéis maravilhosos Tem estampas lindíssimas Vou usar ó, esse daqui Tá? Que o avesso dele é esse verdinho aqui Vou colar ó, ele aqui na minha placa Só que a minha cola branca Que eu colo acabou, tá gente? Então eu vou colar com a fita dupla face Ó, e aqui o meu quadrinho já tá colado, tá? Aqui ó, na minha plaquinha Eu pintei ela de branco Que eu vou fazer aqui um aquarelado Coloquei aqui ó, na minha bandejinha Um pouquinho do Banana Cream Essa cor aqui Vou usar ó, um pincel redondo Esse daqui da Royal Crafter's Choice Número 10 Vou molhar ele aqui na água A pontinha do pincel ó, eu vou pegar aqui na tinta Tá vendo? Ele fica bem molhadinho É exatamente isso que eu quero Vou vir aqui ó, na minha peça Fazendo um movimento irregular Ó, trazendo toda essa tinta Vendo a madeira vai chupar bastante Então a gente pega mais água O importante da técnica É que tudo seja muito bem molhadinho Tá? Pra poder ficar bem bonito A parte de cima da minha tampa Então eu vou fazer com essa cor aqui Olha, que é o Houser Light Green Também com o mesmo pincel Eu vou fazer da mesma maneira Peguei aqui É lógico que aqui o espaço ele é menor Posso até vir com um pincelzinho menor Mas né gente Já tá aqui Ó, o importante do aquarelado É a gente deixar ele secar sozinho Tá? Aí eu venho aqui ó Na minha moldura Vou usar essa daqui Olha, que é o Mustard Seed Com o mesmo pincel Vou pegar ali a minha tinta E vou fazer ó A mesma coisa Vou trabalhar ele molhadinho Ó, dá pra levar essa tinta aqui ó Pra vários lugares Porque tá muito escuro Ó, então só o pincel com água ó A gente consegue levar ó Bastante tinta, tá vendo? Ó, prontinho Ó, prontinho Aqui já tá seco Vou usar esse extenso aqui Que é o 1059 Lá da Opa Eu vou fazer bolinhas ó Daqui Até ali embaixo Com o Mustard Seed Que foi o mesmo que a gente Fez ali na Na borda ó Ó, venho colocando a tinta no extenso Ó, levanto e ele fica bem bonitinho Agora a gente vai começar a realçar isso aqui com sombra Então ó, pra sombrear eu vou usar esse pincel aqui da linha Zen Tá Pincel angular Molhei na água Tirei o excesso Pontinha do pincel Vou pegar na Mustard Seed Que foi o mesmo que a gente bateu aqui a bolinha Vou fazer o sombreado Levando ali ó Da tinta Movimentos de vai e vem Até a gente achar que ficou bonitinho né Sombreado ó Bem levinho E aí então ó Aqui na parte de cima a gente vai fazer com o Light Green Aí eu venho ó Com um pouquinho do Soft Black Nas pontinhas aqui ó Pra poder realçar A alça aqui da minha panela ó É um elemento que tá por baixo né Olha como já muda Posso dar uma esquentadinha aqui ó Nessas pontinhas Fazer uma graça né Aqui ó Com a minha moldura já seca Eu vou sombrear com o Mustard Seed Também ó Gente olha que gracinha que vai ficando né Depois disso então ó É só a gente pegar aqui a nossa cola branca Ó a minha tá no resto Por isso que eu acabei colando ali o papel com A dupla face Então é isso né pessoal É uma peça muito simples Muito rápida E muito fácil de fazer As meninas lá da Arte Madreja em Vila Elas tem outros modelos desses quadrinhos Que vocês vão tá acompanhando aí na tela Eles são lindos gente Lindos mesmo Vale aí pra você usar na sua decoração Vale pra você presentear Né aquelas amiguinhas recém casadas Que querem tudo bonitinho na cozinha Eu acho que super aí Vale a pena tá bom Eu espero que você tenha gostado Lembrando que todos os materiais que eu usei ó Vou deixar escrito aqui embaixo Na descrição do vídeo tá bom Eu espero você até a próxima aula Um grande beijo Fiquem com Deus E até lá Tchau tchau